Música Eu vou matar esse cara na sete Olha só sua pérola com sete perola E no fim das contas eu vou te matar com sete caras Já viu o GND? Olha só o que eu tenho a te falar Eu te mato nas suas tuas fatos e usando tão bom que tem sete bala Sabe mano que agora assassino, mano eu já te termino Sabe meu mano que no fim das contas mano eu sou o fim Mas eu não sou seu início, sabe que isso aqui é um precipício Mas não é outra atmosfera, me joguei nesse precipício E me tornei o tal deus da guerra Cê nunca foi deus da guerra, mas é por isso que cê perde sua paz Né deus da guerra, você que se ferra, vai morrer porque cê freia demais Mas, esse MC que não pega, é por causa que pulou de um tal precipício Só que eu me sinto brasa, ou embrada porque isso é um justiço Mas, o MC não se entende, porque de novo você não soluciona Você nunca direciona, esse é o seu sítio Pico tem pico que é maçona E mais é, e mais é, e mais é, e mais é E, 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 e Eu to ligeiro, sabe que eu te mato num salgueiro Eu sou mineiro, uai Você me mata igual a Amazônia, eu te mato igual tropeiro Aí mano, já que cê tá querendo falar de história, amigo Eu vou lá e dez anos atrás eu nasci a dez mil Você tá fudido Tô fudido não Porque de novo o seu papo ele é torto Não é verdadeiro Falou de tropeiro É fez voar da ranca no pé desse porco E por isso se fudeu Porque cê perdeu De novo em cima da essa parada Chamba, tá faltando cê solucionar Você entender que focinho de porco não é tomada Solucionei Olha só irmãozinho Onde cê rima comigo Cê pegou o pé do porco Pena que vou até lavagem que eu mato sigo E o potencial, sabe que isso é legal Onde eu te deixo o pão Eu nem moro lá nos Estados Unidos Mas o gos virou o meu sereal Não, não, não. Cê leal Mas por que? Por que te faltam flores? Te falta amores Estados Unidos nem na bolsa Que eu ponho os meus valores Porque minha rima é gloriosa Fica o pau amarelo, você é porco Hoje o rapicom é de parar o rapucosa Capucosa! Calma aí Eu sou saci pererepera lá Porque eu tô rimando com você E no meu frio eu servei ferolas Olha só mano, você não tem prosa E hoje na sua cara nós goza E depois sai o voado O chapa virou o boto com de roda Mas aí Me fala qual que é seu compromisso Quanto pô de roda, pega a mulher dos outros E a vida, chapa você se orgulha disso E agora só pra você se fuder Porque nessa batalha chapa agora cê morre Realmente eu sou saci perere Com apenas uma, pera eu tenho o tribo do seu corre Isso é, isso é Isso é Isso é Brincadeira rapaziada Que suporte é esse na sua cara nós goza Vai rimar com o rosa Igual o boto que saiu andando Igual o boto que eu tinha lá Olha o suporte do cara, na sua cara nós goza Minutia Minutia Aê A moral Vamos que vamos Por ordem de rima Parabéns aos MCs Batalha é foda Quem começou foi a minha esquerda Meu mano chapa Quem acha que chapa foi superior Mão pra cima e barulho Quem respondeu Foi meu mano Gus Quem acha que Gus foi superior Mão pra cima e barulho Por vocês Gus levou o primeiro Jurados em 3, 2, 1 Gus Mas ele está perdido Já levanta a mão família Eu amo o rei Levanta a mão e vem Eu amo o rei Eu faço rei Eu quero ver Bater esse cara Na lembada Tudo bem Eu amo o rei Caralho Eu faço rei Caralho Eu quero ver Bater esse cara Na lembada Tudo bem Fazendo rimas Passando por cima Tentando fazer uma nova rima Quer se implora Até porque Mostrando pra você Que eu estou com a minha caneta Fazendo história Mas esse MC Não sabe tudo o que eu vi Tudo o que eu li Porque se eu te matei Eu já decifro Chamba, você não tem história Paginas vazias Nem antes nem Agora vieram preencher livros Ui, nem entendi nada Que você falou Mas vou seguir É supremo TKO Olha só mano Sei bravo Eu tenho 10 anos de corre Como que minha história Vai ser apagada Não sou o Johnny não Mas tamo no caminho Você sabe muito bem Que eu te precipito Eu sei a sua história Eu sei da sua batida O seu nome já tava No tal livro da vida No tal livro da vida Mas você não é forte Desce note hoje Conhece o livro da morte Mas esse MC Agora se assemelha Tá se achando Johnny Só porque cê é feio igual ele Eu não sou feio igual ele Se assemelha Olha só irmão Nessa cê se fudeu O seu escreveu Chamba no death note E o que que aconteceu Death Note Nunca aconteceu Nunca aconteceu Nunca aconteceu Eu que tô no jogo O casco do nome Death Note Pega fogo Mas esse MC Nunca foi eficaz Nem Johnny Samuel Sua carreira é pra trás Traz 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 Eu não entendi nada Mano Eu nem sou foda esses caras Irmão Sem massagem Segue baba ovo de SP Tem um girassol de tatuagem Mas beleza Rimo de domingo a domingo Porque de novo Se você xinga eu xingo Mas calma Realmente eu xingo Você tem Tyler The Creator Chamba babão no ovo de gringo É outro sentido Porque o Tyler The Creator faz música O Xamuel faz improviso Olha só Que legal E por incrível que pareça Ele faz muito mal Esse é o pro CD Não entendi por que gritaram Mas vou responder O Xamuel faz improviso Então pode crer Quer dizer que ele é muito mais rap Do que você Eu sigo improvisando Xamuel Alguém que conseguiu entender O que eles já falam Eu faço o rap improvisado Terceiro 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 Não aguento mais Eu não sei o terceiro round É o Gilão 3 3 Terceiro round na casa família Mais ou menos Mais BH aqui é nóis Pra essa sete tá na pista Foco na batalha Foco nos assista Aqui é nóis Pra essa sete tá na pista Foco na batalha Foco nos assista Pedi mais uma vez geral Geral E mais em três Dois Um Robôs F note tem o L, cê pede pra mim e vai falar, cavalo Oi irmão, cê não sabe o dom, sabe que eu faço improviso Sabe mano, que agora mano, o satélite é o que eu faço Preciso, sabe que isso é precioso E por fim das contas, cê sabe qual que é o freestyle valoroso Que só a X, F note, cê se fudeu, porque cê não tem direção O assunto não é dom L, o L tem o dom, se o assunto aqui é dedução Mas eu tô matando esse cara, porque na minha frente, calma, você é infame É por causa que até amanhã eu vou mastigar essa maçã na minha frente Me chame de Shinigami, mas isso eu quero ver Até porque de novo eu tô nessa parada É por causa que você não é bom, eu sou o L e a minha vitória é adocicada Ele falou que a morte vai trazer após, mas calma de novo, porque aflora É porque você travou na minha frente, então foi embora suas chances de ganhar história Cê travou duas vezes e travou agora Olha só mano, pode crer, eu sou a maçã que você mastiga Você é a maçã, falta amadurecer Olha só mano, eu tô falando mano que essa ideia se toca E se você fosse uma maçã, eu sei que na sua tinha uma minhoca Eu tô errado, mas é por isso que o papo é profundo Tá faltando amadurecer porque eu sou podre Essa é a maldade do mundo É por isso que você tá fudido O jardim do Eden faço freestyle Esse é o meu fruto proibido 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 É o amadureci Tudo isso é pecado É improvisação Cê já tá no inferno, quem não tem pecado levanta a mão, caralho É, mas é por isso mesmo que eu vou explicar Quem não tem pecado levantou a mão Não entendi porque não foram levantar Mas calma, vamos ver o que que resta Porque o câncer agora faz a festa E não tem pecado, tá uma pedra na minha mão Vou fazer jogar, vou jogar ela na sua serra Vou jogar, vou jogar, vou jogar ela na sua testa Olha que fita interessante Cê falou que eu era pequeno Olha só quem que virou gigante Olha só cê não arrumar nada Faço rima aí improvisada Nem precisei do meu capacete Foi na sua testa, hoje é pedrada Não, não foi na minha testa É por causa que agora cê se fode Você moscou, é que se não tem folgas Nunca travou, era meu potestrante Esse MC que não entendeu Por isso que eu faço free Tipo Estrela Eu sou tipo o Davi Gente que a gente em frente é cair Barulho pra batalha Não é brincadeira Vamos de batalhação por ordem de rima Quem começou foi minha esquerda Meu mano chapa Que acho que chapa foi superior Mão pra cima e barulho Diferentemente quem respondeu Foi meu mano gus Que acho que chapa foi superior Mão pra cima e barulho Gol Chapa Gol Yes Gol Só mão pra chapa Família Levanta e segura que eu vou contar Já vou contar de uma vez Começando aqui de trás do Cirilo Quarenta e quatro Quarenta e sete a quarenta e quatro Juntos Juntos Em três Dois Um Champa Tá na próxima fase Barulho pra batalha Batalha foda Batalha Batalha